Olá pessoal, vocês tem um grupo de Facebook e quer aprender a monetizar, estou aqui explicando para o celular mesmo que meu notebook o som está baixo, vou dar uma explicação aqui básica, o grupo do Facebook tem que ter mil membros ou mais, deve ser público, aqui eu tenho um grupo, a agricultura familiar está com 6%, a capacidade não está monetizada, agora vou dar uma zoom aqui, esse aqui, meu sertão nordestino, esse já está monetizado, eu já estou dando receita com eles, aqui para você monetizar, você tem que entrar nessa página aqui, você tem que vincular o grupo seu, você faz uma página, se você não tiver a página, vincula no grupo, aí do grupo você monetiza a página, aí a página, ela vinculada no grupo, ela receita com os anúncios, aqui meu grupo aqui é completamente verde, quando ele, é que eu vou estar aqui no, no agricultura familiar, tá vermelho, tá vermelho, quando ele está pronto para monetizar, ele fica todo verde aqui ó, verde, aqui, botar aqui, é isso aí, aí a explicaçãozinha básica, mas dá de entender aqui, que é, que é, botar aqui para cá, aqui, meu sertão nordestino aqui, me lembrou mais o tamanho, configuração, deve ser público, e é, é simples demais, é, é que eu falei, você, eu leio um pouco aqui dela, gerenciador de colaboradores de marca, aí tem umas coisinhas aqui, tabuleiro, tudo, aqui, a prova, o certo é o resto ainda aprovado, você vincula o grupo na página, da página, você, essa página aqui, pessoal, quando você apertar nessa coisinha branca, que tem a página, eles vão dar todas, pedirem informações simples, que aí não é muito difícil, vocês vão ir, para mim, acho que é um negócio de, e-mail, é, é, é o endereço, umas coisas simples, que não, não tem como, como errar, e é fácil, e nesse meio mesmo aqui, o sertão nordestino, que foi aprovado aqui, foi bem simples, tem aqui, tem aqui, verificação de classificação, verificar, verificar classificação, que é isso aqui, ganhe dinheiro com seu conteúdo de marca, aí quando for com, com uma, com uma semana mais ou menos, eles vão mandar, vai aparecer, o e-mail, eles avisando, que se o grupo for aprovado ou não, que nesse, meu aqui, meu sertão nordestino, tá aprovado aqui, pode olhar aqui, aprovado, parece que, parece que, se o país aceita, no momento, que meu, os países também tem que aceitar os anúncios, mas aqui, o país, o país tem, o Brasil tem, ele, ele tem, pode aceitar, aceitar parceiro, né, que, que bem, tem uns países que é meio comunista, não dá de, não aceita parceria com as empresas, não, ok, esse país aqui, mas, pois é, só isso aí, quando aparecer essa mãozinha aqui, para saber que está monetizado, volta para isso aqui, que ele vai estar, não vai estar monetizado, e é isso aí, dá de entender, né, inscreva no meu canalzinho aí, valeu.